Bom, direitos humanos aplicados a todos. Será que é ainda essa tua luta, Jair Cris? Diz o artigo 1º, todo homem nasce igual em dignidade e direitos. Todo homem. Todo homem. Mas tem uns que passam a vida lutando por isso. Exatamente. Por que razão? Porque é difícil das pessoas entenderem o seu semelhante alguém que tem direitos. Alguém que tem dignidade igual a ele. Essa é a grande luta. Eu digo que os direitos humanos são os direitos a ter direitos. Aceitos e conhecidos e aceitos por todos. Porque se as pessoas ainda não aceitarem alguns direitos, nós vamos ter que lutar. Nós lutamos permanentemente, por exemplo, pela questão das crianças, que ainda no nosso país e na América Latina estão descuidadas. Em grande número. Em grande número. Estas crianças têm que ser assistidas. Elas têm que ter direito à alimentação, à educação, a saneamento básico, que o Brasil está atrasadíssimo, entende? E nós temos que defender o direito dos idosos, que já deram a sua contribuição para o país e que não pode ser marginalizado. E quando eu falo da questão dos idosos, eu falo de um país que começa agora a envelhecer. O Brasil foi por décadas e décadas o país dos jovens. Que bom, não é? Mas os jovens também envelhecem. Nós estamos agora chegando nesta etapa. Então, isto são direitos humanos. Eu sempre digo assim, a pessoa até dormindo tem direitos. Tem direitos. O direito ao descanso, para refazer as suas energias. Mas parece que ainda é um campo em que se tem muita coisa para fazer. Por exemplo, tu passasse longos anos defendendo direitos políticos, defendendo direitos de pessoas que se perderam dos seus direitos civis, inclusive. Como é que está esta luta hoje? Esta luta, eu diria assim, nós avançamos muito. Nós sempre temos que reconhecer. Nós avançamos muito. Sim, se hoje temos um congresso, que concordemos ou não, mas foi muito em luta. Exatamente. Está funcionando. Elegemos o presidente da República, o governador, o prefeito. Então, veja assim, se avançou. Mas ainda no Brasil nós temos um contencioso, que são aquelas violações aos direitos humanos produzidas pela ditadura, por 21 anos de ditadura. Pode-se dizer, mas aqui houve uma lei de anistia, sim, pífia. Mas, por exemplo, os familiares dos desaparecidos estão anistiados? Não. Eles não sabem onde estão os restos mortais dos céus. Muitos não tiveram um lugar onde plantear este ente querido. Então, esses não foram alcançados pela anistia, ainda agora. E vamos deixar sem julgar os criminosos de crimes de lesa humanidade que são imprescritíveis, insuscetíveis de graça ou benefício, é dizer, anistia. Então, veja, avançamos muito. É verdade, eu acho que temos que festejar neste 10 de dezembro. Mas há muito ainda por fazer deste período, que ainda continuamos lutando. Mas esta luta é permanente. Eu sempre digo assim, direitos humanos é uma utopia em marcha. Quando nós alcançamos esta meta, já temos mais duas ou três que queremos avançar. Por isso que aqui se falou muito na Declaração Universal. Mas, depois da Declaração, nós fomos tendo convenções. Parece que a luta foi bem maior até depois da Declaração. E tem sido ainda agora. Eu costumo dizer assim, a Declaração é uma declaração. Os países que assinaram se comprometeram a respeitá-la. E assim, vamos bem simplificar. Eu prometo ser bonzinho. Mas, de vez em quando, eu esqueço que seria bonzinho. Então, é preciso as convenções. As convenções. Porque as convenções, o país que assina se obriga. Se obriga. Sob pena de sanções. E aí nós temos várias convenções importantes contra a tortura. Que o Brasil levou muito tempo para ser o firmatário. Depois, para fazer a lei infraconstitucional. Enfim, é uma luta que vamos avançando. Ainda hoje, se tortura nesse país? Sim. Especialmente os pretos e os pobres. Ainda são torturados. E muitos jovens também. Jovens. Especialmente essa camada jovem da nossa população, pobre e preta. Então, é uma luta que nós temos diariamente. É só olhar, por exemplo, os nossos presídios. A clientela, majoritariamente, é de jovens e de negros ou mulatos. Alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal nisso aí. Então, são aspectos da luta que nós temos cotidianamente para avançar. Outras convenções, por exemplo, dos direitos sociais, políticos e econômicos. E culturais, nem mais vezes. Que deve estabelecer a igualdade. Toda pessoa terá direito de igualmente ter acesso à cultura, que é mais do que a educação. Exato. A cultura. E aí, como é que nós vamos falar? Você fala nem em educação, é mais ainda. É mais adíntico. E a igualdade econômica. Então, veja, aqui ficou muito claro. E na Europa, a qualidade de vida alcançada é bastante boa. E eu tive, assim, só para exemplificar, uma reunião com os sindicalistas suecos. Quando eu perguntei a eles, vou dizer, qual era o segundo parque industrial maior da Suécia? Aí eles me citaram vários. Eu disse, não, não. O segundo parque industrial da Suécia é em São Paulo. Indústrias suecas estabelecidas aqui. E estas empresas, na verdade, realizam o seu grande lucro aqui. E lá são muitos socialistas. Lá tudo funciona, todo mundo é atendido e cuidado. Mas muito com o sangue nosso, dos nossos trabalhadores. Então, esta questão dos direitos econômicos, nós teríamos que rediscutir. E como é que nós vamos fazer a repartição internacional do trabalho? Porque o direito ao trabalho também é um direito... E a remuneração, enfim, como é que nós vamos fazer isso? Porque hoje nós temos no primeiríssimo mundo profissões altamente sofisticadas, altamente remuneradas. Mas temos ainda no terceiro mundo, onde está o Brasil, por exemplo, trabalho escravo. Nós temos no Brasil. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, especialmente no setor da agricultura, crianças ainda trabalhando na agricultura, quando deviam estar na escola. Então, veja que há muito o que fazer, há muito o que lutar. Por que que ainda os direitos humanos ainda são vistos como que se defende o bandido, ou como se que está se defendendo, ou como se fosse uma coisa indefensável até? Por que ainda se tem essa noção errada? Porque há um nome feio, não é? Em espanhol seria uma mala palavra. Por que? Porque há muitas pessoas, existem muitíssimas pessoas, ainda no nosso convívio, que não aceitam que todo homem nasce igual em dignidade e direitos. É por isso. Então, faz esse discurso calhórdão, que direitos humanos só defendem presos. Como se fosse só uma camada, e tu falasse agora de uma forma tão ampla, tão ampla, que não tem como... Não, bandido. Mas isto, de certa forma, no Brasil prospera. Por que razão? Mas em outros países? Não, muitíssimo menos. Muitíssimo menos. Nisso nós somos campeões. Não tenha dúvida. Nos outros países, as pessoas até se envergonham de um tipo de discurso desses. Por absolutamente arcaico, inaceitável. Mas aqui ainda prospera. Por que interessa a quem? Aos privilegiados. Só os privilegiados é que têm esse discurso. E usam esse discurso e que também acaba passando. De repente, uma pessoa foi assaltada, por exemplo. Ela quer mais que o seu assaltante seja assassinado, trucidado. A vingança. Mas e daí? Isto não é justiça? Isto não é justiça. Não, porque não se coloca também. Isso, porque nós sempre estamos ao lado da justiça. Essa é a nossa grande luta, que se faça justiça, que se celebre a justiça. Só bem rápido, até para encaminhar para o segundo bloco do programa, vou pedir um intervalo em seguida. Mas por que aqui no Brasil? Isso é decorrente que no Brasil a gente fala muito na questão da memória, mas não se leva tão em conta essa questão da justiça? Não. Já se começa por aí? Exatamente. Eu digo assim, a justiça no Brasil, ela ainda hoje é muito elitizada. Ela é muito elitizada. Só tem que valer para um outro e... Exatamente. E quando trata, quando envolve pessoas mais humildes, eu costumo dizer assim, no Brasil ainda hoje importa quem mata e quem morre. É verdade. Se um pobre matar um poderoso, esse pobre vai ser trucidado. Agora, se entre dois poderosos se matarem, geralmente não acontece quase nada. Então, é grave isso. É muito grave. Por isso que temos que continuar conversando cada vez mais e mais hoje, dia 10 de dezembro, o dia em que se comemora, em que se marca os 65 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Estamos conversando com o Jair Krisch, mas já voltamos para conversar mais com ele. Tchau. 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 Tchau.